Hello! Hoje eu tô aqui no Tower of Hell com a Bia. Oi, gente! E hoje a gente vai fazer um desafio que é, a gente não pode ver o tempo, nem se alguém colocou escudo, nem se alguém colocou tempo a mais, a gente não vai poder ver, porque na nossa tela aqui tá tampado, vocês conseguem ver, mas o nosso tá tampado. Então se colocarem escudo a gente não vai saber, a gente vai continuar pulando normalmente até a gente descobrir. Se colocarem mais tempo a gente não vai saber, se alguém ativar lá em cima a gente não vai saber. Então é isso, gente, bora começar. Começou aqui uma nova partida, então bora lá, porque não dá pra saber o que tá rolando. Então bora lá. Você sabe com quanto tempo começa? Quê? Você sabe com quanto tempo começa? É... não. Zero, né? Eita! Ah, não, pera! É o contrário, acho que é sete minutos. Oito minutos, sete minutos. Não, porque começa no sete, então acho que é oito minutos que a gente tem. Eu não sei quanto tempo tá agora. Mas o que que é isso? Eu tô com a fogia. O que que é isso? Eu caí. Ai, que absurdo. O que que você vê quando eu tirava? Ficou parado. Gente, tem um negócio na nossa tela que impede a gente de ver o que tem que fazer depois. Sim! Porque tá tampando a parte de cima da nossa tela, então a gente não sabe o que tem que fazer. Então, é isso. Ai, isso é muito! Ai, pra que ir girar desse jeito? Gente, eu não tô com o passar, não. Gente, gente, tá difícil. Ah, caí. Eu tava indo bem. Ai, você tava quase. Eu tava quase. Ai, vambora. Mais uma vez, tá vendo por que que eu odeio essa torre? Tá vendo por que que eu odeio essa torre? Eu tô vendo, eu tô vendo. Então bora aqui. Ele, ele pula assim. Nem pra colocar em jump, né? Né? Alguém podia... Ó, não tem jump. Tô pulando. É, então. Não sei o que que tem, mas vamos ver. Vamos ver. É, tô nem... Eu gosto delas. Tô nem o que, moça? Tô nem? Ai, vai começar a girar, vai começar a girar. Ai, ai, vai começar a... Ai, ai, vai. Ai, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Alguém coloca jump. Gente, jumpa, por favor. Eu acho que eu vou colocar. Coloque em jump, please, please. Cadê? Você tem dinheiro, né, pra colocar jump. Eu tenho. Será que eu tô... Pera, 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 pera. Ai, eu tava quase. Ai, meu Deus. Eu tô quase. Eu tô quase. Não! 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 Que saco! Fia, coloca jump. Eu acho que eu vou colocar. Pera aí, pera aí. Ai, ninguém que ele tá conseguindo você na primeira. Ai, não. Conseguiram? Conseguiram? Vai, coloca jump. Colocou? Eu coloquei. Cadê? Coloquei. Isso é jump? Achei que era mais alto. Eu também achei. Tá bom, vambora então. Vambora. Oxe, tá parado? O que que tá parado? Pra mim tá parado. Pra que pra você tá parado? Pra mim tá parado. Ai, que sorte. Ai, que felicidade, gente. Sortuda. Adoro essa parte porque ela tem tipo cinco caminhos diferentes. Eu não sei o que você tá falando, então. É uma bem rosa. Ai, será que deve você mexer menos? Sei lá, tipo, mexe menos. Isso tá parado! Por que parou do nada, gente? Eu não sei o que acontece. Ah, essa daí tem vários caminhos diferentes. Ah tá. Vou ir por esse, então que eu gostei. Me chamou a atenção. Eu não tô conseguindo ver o que tem nessa fase. Não aproxima muito não. Você não conseguiu ver quanto tempo falta, hein? Tá bom. É que eu não consegui... O que você acha que já tem de tempo? Que a gente tem de tempo. Quatro minutos. Opa! Você acha que tem quatro minutos? Eu acho que tem. Bom, como eu acho que ninguém ativou porque eu não vi ninguém lá em cima, eu acho que tem... Agora eu acho que tem quatro minutos também. Quatro? Quatro minutos também. Mas será que ninguém chegou ainda? Eu não vi ninguém lá em cima. Será que colocaram o escudo? Opa! Que isso, gente? Que isso? Mas o que que é isso? Nossa, isso é muito complicado, gente. O que é isso? O que essa linha fica fazendo aqui pra gente? Por quê? Ah! Ah! Morri! Ah, caí tudo! Pia, você tem que parar de perder, porque toda vez que você perde, eu perco. Ué! Ah, toda vez que você fala, caiu, caiu. Toda vez que você fala, morri, eu morro. Que absurdo é esse? Que sabe? Por que a menina tá flutuando? Cadê? Porque o dedo é atrasado. Ah, não. Isso é um absurdo. Já começou a girar esse troço. Ai, meu Deus. Começou a girar esse troço. Começou a girar, começou a girar. Como é que a estrada deixa ele parar? Será que a gente fica lá e para lá? Eu não sei. Ele para do nada também, pronto. Aí, foi, foi. Vou pôr pelo mesmo caminho, porque eu me dei bem com ele. Então, né? Nossa, eu adoro o tamanho. Pronto. Tipo, essa amarela, né amarela? Eu não gosto não, porque às vezes as pessoas vão fazer o melhor caminho. Então, não curto muito não. Aí você aprende. Aqui, aqui. Mas, tipo, essa amarela. Imagina que outras dessas amarelas... Ah, não. Aí não. Não, pera, outro caminho. Outros caminhos. Aí eu ia amar. Aí não, aí não. Eu fiquei... Ah, não! Para, Bia, de perder que eu perco! Eu nem estou olhando para a sua tela. Parece que a gente é conectada na hora de morrer. É verdade. Que saco! Você caiu o primeiro que eu, então dessa vez foi você. Não, mas eu só queria que você gritou, então percebi que eu era por causa de você. A gente ia conectar. Não, mas eu comecei a falar. Olha, tá paradinho, que maravilha, gente. Gente, é uma maravilha quanto é parada, mas é bem difícil ir já parado. Sim, vou ir pelo mesmo caminho. Talvez esse caminho esteja me dando azar. Por que eu estou indo por ele? Ah, verdade. Nossa, mas aquela azul é muito difícil. Qual azul? A azul que a gente caiu e morreu. Ah, tá. Sim? Ficava usando um laser. Alguém ativa escudo, gente? Será que não ativaram? Não, porque eu acabei de morrer por ela, então. Ah, tá. Então não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu estou curiosa para ver se colocaram mais... Será que colocaram mais tempo? Tá, eu não sei. Eu acredito que não. Talvez se já estiverem ativado, mas eu não vi ninguém mais em cima ativando, então... Eu vi que tinha gente ali no vermelho já. Opa, consegui. Tá, e agora? Para onde eu vou daqui? Conseguiu, aê. Ah, não, 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 não. Ai, pelo menos cai na roxa. Ai, isso. Tá, para onde que vai daqui? Para cá? Gente, não é muito mais de cabeça amarela. Para cá, para cá, para cá. Vou seguir a menina. Para cá. Sério, ela parece boa. Para cá, para cá. Menina, vem cá, menina, que eu vou te seguir. Eu não acredito que eu caí na roxa. Gente, socorro. Tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Pronto, estou na azul de novo. Morri. Alguém ative o escudo? É muito difícil, muito difícil. Alguém ative o escudo? Viu isso, meu Deus, que absurdo. O chat, olha o chat. Ah, tá. Ai, meu Deus. Enfim. Alguém ative o escudo? Mas será que colocaram tempo ou está acabando? O escudo! Porque não vai adiantar colocar agora. Não, até colocaria, né? Mas... Uh, paradinho. Ih, começou a andar. Começou a andar. Ah, virou a virada 220, virou a virada 220, virou a virada 220, virou a virada 220. Ai, meu Deus. Ele virou muito rápido. Eu até colocaria o escudo, só que eu não sei o tempo. Então, coloca o escudo. Não, se tiver tipo 10 segundos, não vai adiantar. Ninguém chegou lá em cima ainda. Eu tô acompanhando. Ai, meu paradinho. O meu não. O meu tá aqui me fazendo raiva. Aqui, pronto. Aê, eu vou vir por esse caminho agora. Eu vou procurando o caminho e me perito, eu vou vir por esse. Eu me arrependi de vir por esse. É, ainda bem que eu não sou você. Eu vou vir por isso. De nada, pela força. De nada. Eu sou muito boa nisso. Nossa, eu não consigo ver os quadradinhos que tá na frente e eu cair. Sua tela é pequena também, né? O papel que tá na frente cobre tudo. Sim. Meu Deus. É um post-itizão. Um post-itizão com bastante fita. Sim. Não dá muito nada. Aqui. Eu tinha ficado parada. Eu tinha ficado parada. Pra cá. Eu tinha ficado parada. Eu tinha ficado parada. Ai, não, não deu. Aí ativeiou. Fui, pronto. E agora? Pra onde que eu vou? Chegaram. Será que ativaram? Ah, não. Não ouse ativar. Será? Não ouse. Não ouse. Quando você olha pro meu, você não vê aqui pelo cantinho, não? Pronto. Ai, meu Deus. Calma, filho. Calma. Aê, foi. Consegui. Consegui passar dessa, finalmente. Quando você olha pro meu, você não vê por esse cantinho? Não, não consigo ver. Eu nem tô olhando pra você. Eu morri. Não, não dá pra ver. Ai, eu não acredito que eu morri na vermelha. Ai, meu Deus. Eu morri na vermelha. Eu tô muito triste. Eu achei... Aê, finalmente. Não, tô triste. Eu já consegui, cara. Mas você tava aqui embaixo no branco. Eu já não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui mais aquele amarelo. Nossa, eu não consigo ver o laser. Eu já tava acostumada com o super pulo. Sim. Eu não tô conseguindo ver o laser. Já disse. Pra onde que é pra ir? Pra cá? Ih, morri, galerinha. Morri. Calma, a gente consegue. Gente, eu não consigo ver o laser. A gente consegue. Na hora de pular. Então, assim... Calma. Complicado, né? Complicado, né? Muito, né? Opa, opa. E agora eu pulo pra cá. Aí vem pra cá. Tá, pô. Aí pulo aqui. Aí pulo pra cá. Ixi. Aí vem pra cá. Ai, nossa, que engano. O quê? Quem quer me enganar? Quem quer me enganar? Fala agora que eu pego. Não, eu que sou... Não vi mesmo. Ah, tá. Então, aqui. Ah, eu botei a cabeça. Ixi. Tá vendo? Não fui eu. Não fui eu. Mas você me traz má sorte toda vez que você grita o mobo. Vou gritar aí pra você ver. Ah, eu morri agora. Seu grito traz má sorte, tá vendo? É verdade. Seu grito tem muita má sorte, então. Para de gritar, então. Vamos gritar. Vamos tentar manter a calma aí como amiguinhas e tal. Vamos. Será que já colocaram o laser? Não, não. Pra gente conseguir. Pra gente conseguir. Aqui. Pra gente conseguir. Aqui tem laser. Aqui tem laser. Tá. A gente ativa escuro. Ah, eu morri. Não tinha laser. Não, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, isso aqui. O que tem que fazer? Ui. O que tem que fazer com isso? Obrigado. Na preta que eu morri. Ih, já chegaram? Então, mas como que... Não, ativa não. Será que ativaram? Será que falta muito tempo? Será que... Quantas perguntas? Quantas perguntas? Quantas perguntas? Eu quero saber. porque o gato brilha... Desde por fora, vermelho brilha. Nossa, a preta é bem escura. A preta é, né? Ai, nem dá pra ver os negócios. Ai, não. Eu odeio essa. Calma, calma, calma. Como que é? Ui, vai tudo mal. Que susto. Eu tava feliz. Eu tava feliz. Calma, calma. Morri. A gente não prometeu que não ia mais gritar? Ai, verdade. Agora nós somos uma pessoa. Calma. Eu odeio esse papel na minha frente. Eu também. Eu odeio o papel. E a pessoa ativou, porque ela sumiu dali. Ai, que maravilha. Que maravilha. Deve faltar, tipo, uns dois minutinhos. Será? Se ninguém colocou tempo a mais, sim. Porque eu não tô enxergando, né? Então acho que deve faltar uns dois minutinhos. Eu acho que é muito louco. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Quatro minutos. Quatro? Eu acho. Ah, a Gia tá com tempo. Eu acho que dois. Porque já ativou, então tá rápido. Não, mas tem gente que ativa em seis minutos e meio. Ah, então. Não, mas ela não ativa em seis minutos e meio. Ah, a Gia, a gente não tava vendo, né? Eu quero saber por que o gato mia. Verde por fora, vermelho por dentro. É a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Tudo, 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 tudo. Tudo, tudo, tudo. Não grita. A gente combinou de não gritar. Nossa, o seu verde é bonito. Como assim? O seu verde não é? Olha eu. Ah, é meio muso. É. É. E olha que a minha tela que é escura. A menina chegou de novo. Será que ela tinha caído? Não tinha visto quando precisava passar por aquele perrengue todo? Olha só, gente. Que maravilhinho. Precisava sim, gente. Não passa um pouco mais. E você tem? Não passa. Eu só. Eu tô com toda a confiança no mundo. E tinha laser. Eu morri no laser. Eu não sei o que isso caiu. Não dá pra ver. Você caiu bem em cima de mim. Foi muito triste. Gente, eu acho que a menina caiu de novo, hein? Será que ela ativeu? Como assim? Não, acho que ela não caiu, não. Ela tinha voltado pro branco? Não, ela ativou, ela ativou. Hum, certeza. Porque ela não caiu, ela sumiu dali. Então... Ah. Então, né? E quem cai no branco? Ninguém cai no branco. Não é só andar quem cai no branco. Ela já tá lá em cima. Acho que é meio errado. É verdade. Não tem sentido cair no branco. Ah, mas é porque vai que o mal de burra... Ou ela achou, tipo, muito fácil pular. Vou fazer de novo, pra ativar de novo. Ah, verdade. Já que esses pobres não estão conseguindo. Nossa, eu não aguento mais. Não aguento... Ah, chega. Desisto. Quanto tempo será que falta? Vamos ver? Não, vamos ver nada. Não? Tá, vamos ver. Vamos ver. 3, 2, 1, hein? Acabou. Acabou. Nossa. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais desafios pra gente fazer num Roblox em qualquer jogo, um jogo que vocês gostem, deixem aí nos comentários. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, deixa o seu like. E é isso, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.